Já de volta do nosso comercial, então eu vou passar umas coisas aqui para vocês, antes de começarmos a conversar com a nossa psicóloga. Psicóloga CRP08-10329. Clínica Acolher. Eu acho tão sugestivo esse nome da clínica, Clínica Acolher. Vocês já se sentem acolhidos, é muito gostoso. Tanatóloga, luto e perdas, quer dizer. Especialista em saúde mental. Mestra em teologia, com ênfase em administração e cuidado pastoral. Tudo que eu gosto. Quando fala pastoral, eu não sei porquê, mas eu gosto muito. Graduada em pedagogia, membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Um dia ela passou um recadinho assim, Tamiris, vamos fazer um curso online, porque nós estamos ainda, né? Mas em plena pandemia e muito forte. Então, eu fiz um curso com ela. Todos os comunicadores receberam, neste convite, o curso online. E foi muito bom, então, para os comunicadores. Eu tenho certeza que quem participou foi bastante importante. Até eu quero saber dela, né? Já sei. Por que os comunicadores? Por que ela pensou nisso? Será que é uma regra? Porque eu sempre... Este assunto vai para o meio de comunicação. E nós, apresentadores, temos que saber de que forma nós vamos conduzir um assunto tão importante. Né? Boa noite. Boa noite e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui, né? Com você, com as pessoas que estão nos assistindo. Para mim, é uma honra estar aqui e falando, mais uma vez, de assuntos ligados à saúde mental. Eu acredito que é esse o caminho que a gente precisa falar de saúde mental. E, respondendo a sua pergunta, né? A mídia, ela é uma formadora de opinião. Então, a mídia, ela é nosso aliado. Ela é aliado da saúde. Então, se você preparar bem a mídia, o que pode falar? O que realmente vai ajudar? Porque, se a gente está falando de Setembro Amarelo, a campanha de Setembro Amarelo chegou aqui no Brasil em 2015. Isso, 2015. Então, pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Então, não se falava absolutamente nada sobre suicídio. Verdade. Porque se tinha a crença de que, se você falasse, era perigoso, ia provocar mais mortes e tal. Então, não se falava do tema. Em 2015, quando chegou, então, agora nós vamos falar. Só que aí começou a ser falado de qualquer forma. E tem uma hashtag que fala que qualquer ajuda não é ajuda. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que vai falar e como falar. Nós precisamos falar, sim, sobre o suicídio, sobre a prevenção, sobre a importância do tratamento. Mas tem formas de falar, né? Mas tem formas, como tudo na vida, né? Você pode falar tudo o que você quiser. Agora, de que forma você vai falar, o resultado vai ser outro. Então, a mídia, ela sendo bem preparada de que formas, o método utilizado, fotos da pessoa. E isso vale para quem está nos assistindo. Não compartilhe nas suas redes sociais fotos, cartas. As tragédias. Não só de suicídio, mas qualquer tragédia. Porque a morte, ela não é um espetáculo. E colocar aquilo ali não vai ajudar. Lembra no curso que eu dei, que eu mostrei algumas reportagens, algumas fotos, de extremo mau gosto. E perigoso. Por quê? Porque a pessoa que está assistindo, ela não está nada bem. E aquilo ali pode ser um gatilho para ela desencadear a decisão que ela precisa tomar. Que ela acha que está certo, mas na verdade é uma pessoa que está em profundo sofrimento. Aquele fez, eu posso fazer também. E ela olhar aquilo e aquilo ali concordar com o que ela está sentindo. Então, isso é muito perigoso. Então, numa reportagem, a gente sempre tem que atrelar. Porque se é um artista famoso, não tem como não notificar do que a pessoa morreu. As pessoas vão querer saber. Mas só que também eles escondem muitas vezes. Mas atrelar a informação à necessidade do tratamento, à necessidade de um acompanhamento médico, do acompanhamento psicológico. E aí a mídia, ela faz aquele papel que ela tem que fazer, que é de informar. Mas informar de uma maneira saudável, de uma maneira correta. Verdade. Até eu estava comentando com ela, a hora que ela chegou aqui, nós em off. A campanha Setembro Amarelo, eu sempre falo que, não só Setembro Amarelo, mas muitas outras campanhas importantes, deveria fazer toda semana algo, todo mês, se não dá para fazer. Agora, uma vez por ano, uma campanha para um assunto tão importante, eu acho muito pouco. Muito pouco. Eu acho que, porque isso está acontecendo muito no nosso país. Então, eu acho que deveria sempre estar renovando campanhas e campanhas e fazendo com frequência. Com frequência. E colocando meio de comunicação. Colocar no meio de comunicação, rádio, programa de televisão, essas coisas todas. Eu acho importante. Eu falei para ela. Isso é uma coisa minha. O que você acha? Com certeza, né? E, na verdade, nós temos em janeiro, que é o janeiro branco, que é uma campanha brasileira, que surgiu mais ou menos na mesma época aqui no Brasil. E que ela tem o objetivo de falar sobre a saúde mental, mas num sentido mais amplo. A maneira de você ter a qualidade de vida, a importância dos relacionamentos interpessoais, a importância da saúde física, que também traz um bem-estar para a saúde mental. A importância de ter amigos. Então, o janeiro, a campanha do janeiro, ela é bem mais ampla, onde ela conscientiza que a gente tem que começar o ano, aquele início de ciclo, e levar isso para o ano inteiro. Porque o suicídio aqui no Brasil, em média, são 32 pessoas por dia que tiram a própria vida. É um número muito alto. E, no Brasil, o número de suicídio cresceu nos últimos 10 anos em torno de 60%. Então, isso é muito grave. Porque a cada suicídio, houveram três tentativas. Então, fora as que nem chegaram para o hospital, que a gente nem fica sabendo. Então, quando não se tem nenhum trabalho feito, não é que a gente vai evitar o suicídio. A gente pode levar conhecimento, as pessoas saberem o que é uma depressão, o que é um transtorno bipolar, o que é uma vida de sofrimento, que precisa de um tratamento, que precisa de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento a gente leva para as pessoas, mais a gente pode ir quebrando com essa cultura brasileira de autossuficiência, de que eu não preciso de ajuda. Isso é normal, isso eu consigo resolver sozinha. E, quando a gente vai quebrando essa cultura, nós conseguimos chegar mais nas pessoas e as pessoas puderem conseguir escolher e terem mais acesso aos tratamentos. Porque o que acontece? A morte nem é do suicídio e nenhuma outra, a gente consegue evitar a morte de ninguém. Mas, quando você leva conhecimento, você vai quebrando essa cultura de que quem vai em psicólogo e psiquiatra é louco. Quando você para de achar e falar que isso é mimimi, que isso é frescura, você vai legitimar a dor que a outra pessoa está sentindo, e ela se encoraja a procurar ajuda sem o medo do julgamento. Então, nós precisamos de campanha, sim, de janeiro a janeiro. Eu concordo com você plenamente, porque não é intensificar a campanha, ou falar muito só no mês de setembro. Não é por aí. Acho que muitas coisas estão acontecendo em excesso. Por quê? Nós estamos numa pandemia que muitos perderam o trabalho, muitos fecharam a sua empresa, e para eles está muito difícil administrar toda essa situação. Como diz o Joves, entrou em parafuso. O que é importante entender, Tamiris, a gente já teve outro programa, que nós falamos a respeito do suicídio, mas é sempre bom lembrar e reafirmar, levar conhecimento para que as pessoas possam espalhar isso. O suicídio é sempre multifatorial. Sempre, sempre, sempre. Não existe uma única causa para as pessoas... Que pode levar a isso. Que pode levar a isso. Ah, não foi porque ela perdeu o emprego. Foi por causa disso, 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 disso. Algo que já vem se arrastando. Vem se arrastando, vem se relacionando coisas ruins que foram acontecendo na vida desse indivíduo. Então, é muito perigoso... Que vai acumulando uma coisinha aqui, uma coisinha lá. É muito perigoso a gente ficar procurando culpados, criar uma justificativa, porque aí as pessoas, elas entram em parafuso, né? Porque como é que eu não vi, como é que eu não fiz? Porque a nossa sociedade, ela é bem cruel. Primeiro, ela te julga se você adoece. E depois, ela te julga por que não procurou ajuda. Então, o tempo inteiro existe essa cobrança. Então, a gente tem que pensar que nós temos fatores de risco. Mas esse fator de risco pode ser para você, mas ele pode não ser para mim. Então, o que nós precisamos aumentar é a autorização para que as pessoas possam se sentir tristes. porque tristeza, ele é um sentimento natural, ele é um sentimento necessário para a nossa reorganização. Só que o que acontece? Na tristeza, você consegue refletir sobre o que aconteceu de errado, você consegue pedir ajuda, você consegue passar aquela dor e soltar essa dor. Na depressão, o que acontece? Não necessariamente a pessoa vai se sentir triste, mas pode se sentir para baixo, uma energia lá embaixo mesmo. é como se tivesse tirado, ela dá tomada, ela não consegue ter forças, o raciocínio pode ficar lento, sem ânimo, e não é uma questão de falta de Deus ou com Deus, ou porque tem dinheiro ou não tem dinheiro. E essa tristeza que algumas pessoas sentem, ela é desproporcional ao tamanho do problema que ela pode estar descrevendo. Então, é muito comum as pessoas que têm depressão, elas não conseguirem explicar o porquê que elas se sentem daquele jeito. Porque não tem uma explicação, é uma doença. E aí a medicação, ela é necessária para restabelecer o funcionamento desses neurotransmissores. E aí entra a psicoterapia para ajudar a pessoa a reorganizar o pensamento dela, o sentido de vida dela, a partir de tudo aquilo que está acontecendo com ela. As pessoas pensam assim, ah, eu vou pagar para conversar, mas quem nos assiste aqui e já fez a psicoterapia, ela sabe que não é uma conversa solta. Ela é uma conversa direcionada. E o cuidado que a gente tem que ter com a campanha de Setembro Aparelo, ah, falar é preciso, falar é a solução, mas não é falar para qualquer um. Porque se eu for falar para uma pessoa cheia de preconceitos, que acha que aquilo é bobeira, ela não tem a mínima noção do que é aquilo que a pessoa está sentindo, a pessoa se encoraja a falar, porque já que falaram que ela era para falar, e aí ela vai ouvir o quê? Isso é bobeira, isso é frescura, vai rezar o que passa. Então, quando a gente fala que falar é a solução, sim, com certeza. Aonde que entra o profissional, que é bastante importante. Falar é a solução, sim, mas escutar também. Porque muitas vezes aquela pessoa pode demorar para chegar em um profissional, e ela vai passar por outras pessoas. Talvez ela vai se abrir com um professor, talvez ela vai se abrir com um padre, com um pastor, com um amigo. E você que ouviu isso de alguém, não julgue essa pessoa. Abraça essa pessoa, acolhe essa pessoa, e incentive essa pessoa a procurar um tratamento. Dependendo da situação, ela não tem forças para ir sozinha buscar um tratamento. Então, é você que vai ter que telefonar, você que vai ter que agendar, talvez vai ter que ir junto, talvez vai ter que cuidar com a medicação. Dependendo da gravidade que está a situação ali da pessoa, primeiro vai ter que entrar a medicação, para depois entrar a psicoterapia. Sempre vai ter que entrar a psicoterapia. Ou antes, durante, depois, mas vai ter que entrar. Porque a pessoa vai precisar reorganizar esse pensamento dela. Só que se ela está em um grau onde o desespero, o desamparo e a desesperança estiver muito alta, ela não consegue pensar direito. E não é porque ela não quer, não consegue porque ela está doente. Agora, é bem complexa a situação, porque uma família que tem um adolescente, que está lá triste, muito no quarto, coisa assim, não tem vontade de fazer as coisas, onde que o pai, se o menino não trabalha, ele é um vagabundo, ele é isso e aquilo. Então, muitas vezes, um jovem, um adolescente, que está passando por esta situação, ele, é lógico que ele vai ficar pior, muito pior. É onde que ele está precisando muito de ajuda, só que ninguém vê. Hoje, a gente fala da geração do quarto, né? A geração do quarto, do celular, da internet. Quanto tempo essa pessoa fica trancada, né? Na verdade, as pessoas falam assim, ah, mas ela era quieto mesmo, ah, porque ele era fechado. Talvez aí é um problema, né? Porque a gente, guardando muito ali, fechado demais, não expõe, não conversa, não fala. E com a pandemia, o que é preocupante? Mesmo que a pessoa fale que ela não gosta de sair, nós somos seres sociais, nós precisamos sair, ver gente, ter contato, dar risada, conversar, mesmo que a pessoa não goste. E talvez ela não goste, porque ela não teve bons vínculos. Mas está fazendo falta isso. Agora, que está um pouco mais controlada as coisas que as pessoas estão voltando a estudar, estão voltando a ter esse contato, talvez isso ajude um pouco. Mas o que os pais precisam ficar atentos? O que o seu filho assiste? O que ele está lendo? Que tipo de vídeo? Que tipo de filme? Aquilo que está passando. É aquilo que a família concorda? É aquilo que você quer para a idade dele? Porque esse negócio da faixa de indicação de idade não dá para confiar. Muitas vezes você vai ter que sentar, ver o que é aquilo, que tipo de desenho, que tipo de filme. Porque a criança, e principalmente o adolescente, ele está no processo de identificação. Então, dependendo da história que ele está assistindo, ele se identifica com aquilo. E é muito perigoso, porque além de estar sofrendo, porque sofrimento não tem idade, e às vezes o adulto tem muito aquela coisa assim, mas você nem tem idade para ter problema. Mas não se trata de problemas externos, são problemas internos. E que independente da idade, precisa de acompanhamento, precisa de tratamento. Muitas vezes vai precisar de muita mudança dentro dessa casa. Às vezes tem ausência de regras, tem pouca expressão de afetividade. Tudo muito à vontade. Às vezes tem muita afetividade e nenhuma regra. Às vezes não tem nem afetividade, nem regra. É uma negligência total. Então, a gente precisa ter controle. Tem outras famílias que é só regra e nada de afetividade. Então, tudo a gente tem que dosar. Quando a gente fala do adolescente, da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança fala de direitos e deveres. Todos nós, para vivermos em sociedade, a gente precisa disso. Regras. Regras. Não uma regra maluca, mas uma regra que tenha sentido. Para ter sentido a vida, tem que ter. E aí a gente tem que tomar cuidado. Sabe também, como o suicídio é o fim de todo um percurso ruim, a gente tem que prestar atenção nesse percurso de vida que a gente está tendo. Uma sociedade perfeccionista, uma sociedade que valoriza só o estético, padrões de vida completamente reais. a gente só é ensinado a ganhar, 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 ganhar. Você tem que ser vencedor, você tem que ser vitorioso, você não pode ter problemas. É só ganhar, 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 dar jeitinho em tudo. E isso não faz parte. Eu fico imaginando, coitado do nosso cérebro, porque na ansiedade, por exemplo, o nosso mecanismo aqui de defesa é de luta ou fuga. Então, significa que tem algumas coisas que a gente tem que fugir, que a gente tem que desistir, mas está lá o slogan, eu sou brasileira e eu não desisto nunca. Esse tipo de frase, falam que é frase de efeito, para mim é frase de defeito, ela força você a fazer um comportamento contrário daquilo que é saudável. Então, tem situações que você tem que fugir, tem situações que você tem que desistir. Agora, tem situações que você não pode fugir e que você tem que enfrentar, mas não significa que você precisa enfrentar sozinho. E a nossa cultura é meio que se a gente tomar cuidado, às vezes a gente pode ficar até arrogante, eu estou acima do bem e do mal, então eu não tenho problemas, isso é comum, isso é mimimi, isso é frescura. E para onde vai a dor? Perdas, sofrimentos, decepções e doenças, porque se tem doenças que dão sintomas, onde a gente se sente inferior, se sente triste, se sente mal, sem força para pensar e para agir, eu preciso de ajuda. Agora, nós vamos falar um pouquinho a respeito, aproveitando bem o tempo, porque o assunto é extenso, sobre lutados por suicídio, a importância do pós-venção. Você sabe o que é a pós-venção? Fique à vontade. E me andando com aquele finalzinho antes do intervalo, que eu falei, a importância da cultura, e aí o que acontece? O suicídio, como ele é um fenômeno multifatorial, é considerado como uma morte trágica, tanto é que algumas pessoas, os enlutados, a gente chama de sobreviventes, a gente pode chamar eles de sobreviventes, tamanha tragédia. E aí como é que fica para essa família que perdeu alguém, perdeu um ente querido? Então a gente chama de pós-venção todo o cuidado que se tem para as pessoas que foram impactadas diretamente para o suicídio. E quem são essas pessoas? A família, os amigos, as pessoas que trabalhavam com ela, que estudavam com ela, que se relacionavam com ela. Antigamente, e não muito tempo, porque os estudos mesmo aqui no Brasil começaram de 2011, 2012 para cá. Então faz pouquíssimo tempo que a gente tem estudos mesmo a respeito. e falava-se de seis a sete pessoas impactadas. Hoje esse número pulou para 130, 135. Nossa. Porque se você for ver, a pessoa, ela não tinha uma única pessoa ali. Não é só a família que é impactada. Então é um cuidado que a gente tem que ter, que às vezes as pessoas, elas interpretam errado algumas informações. E a OMS, quando fala que 90% dos suicídios pode ser evitado, não é o suicídio que a gente falou no bloco anterior, né? O que a OMS fala é que quanto mais conhecimento você levar para a população, melhorar as políticas públicas, acesso ao tratamento, ter mais profissionais, capacitar os profissionais, porque o tabu, Tamires, por incrível que pareça, ele também está no meio dos profissionais da área da saúde. Nossa. Porque se o negócio chegou aqui sistematizado em 2015, eu não tive nada na graduação a respeito disso. Quem se formou antes de 2015, com toda certeza não teve nada. Então, a gente precisa reformular a nossa maneira de ver, a nossa maneira de estudar para poder acolher melhor. E essa pós-venção, que tipo de práticas que são feitas? Atendimento às pessoas que foram diretamente impactadas, que viram, àquela pessoa que socorreu, àquela pessoa que está ali se sentindo extremamente culpada. Porque todo o luto, muitas pessoas, elas passam por aquele sentimento de culpa. E no suicídio, o suicídio é considerado como um luto complicado. Por quê? Não existe mais aquela terminologia de dizer que é luto patológico, porque o luto não é uma doença, mas ele é um processo bem doloroso, do rompimento de um vínculo que você tinha com alguém muito especial, com algo muito especial. E o suicídio, ele é uma morte violenta. Então, para aquelas pessoas que ficaram, muitas delas passam a se sentir culpadas. Então, chove perguntas, e se eu tivesse feito isso? Como é que eu não vi isso? Então, quando você fica afirmando que 90% pode ser evitado, você aumenta a culpa na família, porque como é que eu não vi? Como é que eu não escutei? Como é que eu não percebi? Mas como é que a gente vai adivinhar que exatamente naquele dia a pessoa vai fazer ou não vai fazer alguma coisa? Porque acho que é o momento que a pessoa, ela faz uma retrospectiva de toda a convivência que ela teve, talvez com essa pessoa, né? E vem as culpas. E aí vem a culpa, e é por isso que nós temos que cuidar o que nós divulgamos, o que nós falamos, e esse acolhimento para a família, a família entender que ela pode fazer tudo o que ela podia ser feito da consciência e do entendimento que ela tinha. Porque nós também não podemos obrigar as outras pessoas também a aceitar, porque a ajuda ela vai até onde você deixa, até onde você aceita. Eu sou psicóloga há 18 anos, e tem pessoas que são extremamente resistentes, tanto ao tratamento psicológico e ao tratamento medicamentoso. Se você perguntar para o psiquiatra, tem pacientes dele que vai ser o contrário, tem pacientes que são muito resistentes ao tratamento psicológico, e eu vou dizer que eu tenho muitos pacientes resistentes ao tratamento medicamentoso. E aí o que eu vou poder fazer? Eu estou avisando, eu estou acolhendo, eu estou orientando, mas é por isso que é importante a gente modificar a nossa cultura, porque aí quanto mais conhecimento você leva, mais essa coisa dura e fechada de resistência a aceitar ajuda, ela vai amolecendo, ela vai quebrando, e essa pessoa pode aceitar ajuda. E a família é muito importante ser acolhida nesse momento. Não, isso é verdade. Eu sempre acabo anotando várias situações aqui, mas sempre o assunto é bastante extenso e interessante. Você estava falando no Setembro Amarelo, é uma campanha de conscientização, até ela falou de 2015, que é o Setembro Amarelo, é uma campanha de conscientização sobre prevenção do suicídio. No Brasil, foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida. Eu anotei até o horário que aconteceu tudo isso, porque não faz tanto tempo, tem muitas campanhas, é a situação de janeiro, fevereiro, março, sobre... Então, nós começamos a observar que tem campanhas de todos os meses. Tem. Agora, nós temos. Então, nós temos aí o mês Setembro Amarelo, o Setembro e Janeiro, que são meio ligados. E dia 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental. Olha aí, gente. Agora, em relação à data, essas coisas que foram criadas, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da conscientização para a campanha da prevenção do suicídio. O CVV é o Centro da Valorização da Vida, ele é um número de telefone, também tem o site. O número de telefone é 188, você pode ligar 24 horas por dia para atendimento de crise. Tem no Brasil inteiro, então, a pessoa está lá, está desesperada, ela precisa desabafar, ela quer... É totalmente sigiloso, são pessoas que foram treinadas, é um centro que tem no Brasil inteiro, é gratuito, só que não é para tratamento, tá? É o desabafo, é o momento que você pode falar o que sente. É aquele momento, é aquele acolhimento e lá eles vão orientar para que as pessoas possam buscar ajuda posterior a isso. Mas isso pode salvar vidas, né? Claro que sim. Agora, também, pensando, gente, sempre que psicólogo não é um artigo de luxo, isso é uma necessidade, né? Isso aí é... É tudo de bom, até preservar a vida. Teve um programa seu que eu assisti, que veio a... Acho que é a Kátia, né? A do... Saúde Mental aqui do município, né? É bastante importante para quem é daqui de Humorama procurar lá no seu site, né? O programa, que lá ela explica bem direitinho, né? Que a porta de entrada é a UBS, então a UBS é o seu postinho, né? Vai lá no seu posto de Saúde, procure ajuda, lá eles vão fazer a triagem, né? Para onde encaminhar, com quem buscar ajuda, mas tem que procurar tratamento, porque o Setembro Amarelo, ele visa a conscientização do tratamento, da necessidade de tratamento. Verdade. Não é uma questão existencial, assim, ah, eu estou passando por uma fase, não sei se morro, se fico vivo, então às vezes a gente minimiza a gravidade da situação, a gente está falando de morte, então isso é um sinal gravíssimo de que a pessoa está pensando que a morte vai solucionar o problema dela, e não vai. Então a gente precisa o quê? Divulgar lugares de serviço, então para quem está nos assistindo, mesmo para quem não é daqui, funciona isso nos outros municípios, procurar a unidade básica de saúde, lá eles vão fazer os encaminhamentos, e se for procurar particular, procurar profissionais que entendam dessa demanda, porque muitas vezes se o profissional também não é obrigado a entender de tudo só porque é psicólogo, psiquiatra, mas procurar alguém que trabalhe com essa temática porque é muito sério. É, você falando até, eu procurei saber um pouquinho mais também, setembro amarelo, o Ministério da Saúde lança o boletim temático sobre prevenção ao suicídio, o documento é destinado às famílias, educadores, conselhos tutelares, líderes comunitários, religiosos e a população em geral. E em 2019, se eu não me engano, agora é obrigatório para as escolas notificarem casos de auto-lesão, tá, por quê? O comportamento auto-lesivo, ele, ele, a pessoa não necessariamente está pensando em suicídio, mas não está pensando coisa boa. Então, para dali daquele pensamento ali que ela está tentando aliviar a dor dela, de um jeito errado, para passar por um pensamento de ideação de morte, é muito, um risco muito grande. Então, a escola, se ela descobre, ela é obrigada a notificar. A notificação não é denúncia. A notificação, o que que é? É você passar para os órgãos competentes, então ela vai entrar em contato com a vigilância epidemiológica do seu município, fazer a notificação para ter uma buscativa desse adolescente ou dessa pessoa que está fazendo isso, para que ela possa ter um tratamento. nós precisamos fazer essas notificações, por quê? Porque isso aumenta o número, aumenta mais a chance de você ter verbas para tratamentos, para pesquisas, para qualificar os serviços que a gente tem de apoio, não é? Verdade. Você sabe que tudo o que é seu eu fico vasculhando, não é? É sério. Porque é interessante e chama atenção. Chama muito a atenção. se fosse você, depois ela vai deixar o endereço direitinho dela aí, lá no Instagram, acho que foi tudo no Instagram que eu vi. Então, procurem também, porque tem uma parte lá que fala, né? Procurar ajuda profissional não é vergonha, não é frescura, é uma questão de vida. Gente, tudo isso, essa frase é perfeita. É perfeita. Parabéns, viu? Você é uma pessoa muito ligada. Agora, o que que eu posso, o que que você aí que está me assistindo agora, o que que nós podemos fazer para ajudar alguém? Ouvir com respeito, sem julgamento. Muitas vezes, você não vai precisar falar nada, porque se não sabe falar, às vezes até melhor ficar quieto, né? Mas estar ali disponível, falar assim, olha, eu não sei o que você está passando, não consigo imaginar, mas eu quero te ajudar. Me deixe ajudar. Porque tem esse outro detalhe, né? E o que que pode acontecer que é importante, né? Marcar um atendimento, ir com essa pessoa. Se ali está acontecendo uma crise mesmo, que tem um risco iminente mesmo de suicídio, você pode ligar ou para o corpo de bombeiro, ou para a polícia, ou para o SAMU. Liga para qualquer um desses três, e aí um desses três vai analisar qual que é o que tem que ser enviado para lá. Mas, acolher essa pessoa com amor e com respeito. E as famílias também, tá? Porque a gente não pode virar as costas nem para a pessoa que está em sofrimento, e nem para a família que ficou em sofrimento, né? É verdade. Agora, eu te pergunto, vamos imaginar que eu conheço alguém e eu vou fazer esse papel, tá? Eu vejo que ela não procura profissional, né? Para conversar, para desabafar, porque às vezes você sendo um bom ouvinte já ajuda bastante, né? Vamos imaginar que eu sou uma boa ouvinte, eu quero ouvir alguém, e eu quero ajudar também. Eu posso passar uma mensagem para ela, e dizem como você está, como você está se sentindo hoje, eu posso fazer isso ou não? Pode. Mas o que é importante? Não pode ser demais. Eu sempre falo, eu tenho muito medo de ser demais. Pode. E é bom a gente perguntar, olha, eu estou aqui, vamos lá. Mas tem que saber como. Agora, o que a gente não pode esquecer, tá? A gente está falando de suicídio. Não é um momento, não é uma coisa passageira. Então, esse escutar, eu sou uma boa ouvinte, é ótimo. Mas para a pessoa, nem sempre só o escutar vai resolver. Porque vamos imaginar uma outra situação. Até você conseguir encaminhar ela para um profissional. Tipo assim, vou convencer ela a procurar um profissional. Porque o cuidado que a gente tem é justamente esse, quando a gente fala dessa importância da escuta. Vamos supor que você está com uma doença física, e você chega para mim e fala, Gisele, eu estou desconfiado que eu estou com um tumor. Aí eu vou falar assim, nossa, que bom que você falou, Tamires. Aí a gente vira e vai falar de outra coisa. O tumor vai sumir? Não. Não. Então, é isso que a gente precisa entender na hora que você for fazer o post, na hora que você for conversar com as pessoas, que o suicídio, ele é algo muito grave. E que essa escuta que a gente vai disponibilizar para o outro é para acolher sem julgamento. E aí, por isso que a gente tem que desmistificar que psicólogo e psiquiatra não é para louco. É para salvar vidas nesse sentido. E aí, aos poucos, a gente vai fazendo aquilo que a outra pessoa também permite. Porque senão, também nós vamos entrar num processo de culpa achando que nós temos também responsabilidade de convencer a outra pessoa. nós podemos fazer tudo aquilo que o outro também nos permite. Ótimo. Agora, eu vou deixar você bem à vontade para você deixar aquele recado para todos que estão aí nos acompanhando, as pessoas que vão acompanhar a gente depois no vídeo, no YouTube e tudo mais. Então, fique bem à vontade. A vida, ela vale muito a pena. Esse momento é um momento de angústia, de dor, de sofrimento e que talvez você pense que não tem a solução, mas tem. Aceite ajuda, procure. Se você estiver sozinho em casa, você pode ligar para o 188 que é gratuito. Dependendo como for, você pode ligar para a polícia, para o corpo de bombeiros. Isso se você estiver nesse momento de crise que você agora talvez esteja pensando em tirar a sua própria vida. Mas depois que esse momento ruim passar, aceite tratamento. Procure lá a sua unidade básica de saúde. Se você não quer lá, mas você tem como ir em outro lugar, procura um psicólogo, procura um psiquiatra que com certeza nós profissionais vamos fazer a nossa parte e nós vamos ter uma alegria muito grande em poder te ajudar. Se você quiser seguir minhas redes sociais, arroba psicogtmartins clínica acolher. Um abração e muito obrigado, Tamires, e obrigado para você que está nos assistindo em abrir espaço para falar de uma forma muito clara, muito honesta. Nós precisamos falar de suicídio, precisamos falar de depressão, precisamos falar de transtorno bipolar, não é frescura, não é mimimi, é doença, é sofrimento e a gente precisa mudar não só isso, mas a gente precisa mudar muita coisa na nossa vida. Muito obrigado. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. E parabéns pelo seu trabalho, que é um trabalho bem diferenciado e que nós precisamos tanto. Obrigada. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha já já com vocês. Música 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 Tchau, tchau.